Uma senhora chegou ao Padre Pio e disse, Padre Pio, Padre Pio, meu irmão morreu, o que eu faço? E o Padre Pio então disse, recita duzentos rosários, reze duzentos rosários e o seu irmão vai ao paraíso. Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho do Padre Pio e das almas do purgatório. Que ligação próxima existe entre o Padre Pio e as almas do purgatório? O Padre Pio sempre teve um carinho, um amor muito grande pelas almas do purgatório. O Padre Pio se oferecia, ele se oferecia pelas almas do purgatório, pelos seus sofrimentos, pelas suas dores, pelas suas cruzes. Ele oferecia para que as almas pudessem ser sufragadas, para que as almas conseguissem alcançar o céu. Que lição importante? Por meio do sofrimento, nós podemos ajudar as almas do purgatório. Essa é uma lição que o Padre Pio, ele viveu. E nós também podemos e devemos fazer. Oferecer sacrifícios, sofrimentos e penitências pelas almas do purgatório. O Padre Pio, quantos sofrimentos ele não carregou? Quantas dores em suas próprias mãos através das chagas? Quantas dores e de todas as formas, as mais variadas possíveis, dores que o Padre Pio sentia? E nós também temos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes e não aproveitamos. Ou então reclamamos, nos queixamos, murmuramos, ficamos irritados, impacientes e não aproveitamos para oferecer. Façamos como o Padre Pio, ofereçamos. Quando vier um sofrimento, diga, eu ofereço esse sofrimento pelas almas do purgatório. E eu ofereço essa dor pela alma do meu avô, do meu tio, da minha tia, de quem você tiver, do meu amigo. Ou se você não conhecer ninguém, eu ofereço pelas almas do purgatório. O Padre Pio fazia isso. A primeira grande lição do Padre Pio, ofereça pelas almas do purgatório, os sofrimentos que vier, os sofrimentos que você puder, as penitências. Faça mortificação, ofereça pelas almas. Aqui na nossa história, nós estávamos vendo a senhora que foi pedir para o Padre Pio a libertação da alma do seu irmão. E o Padre Pio disse para ela rezar 200 rosários. Não foi um rosário, foram 200 rosários rezados para a libertação do seu irmão. Nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, o rosário é uma grande arma. É uma grande, grandiosa arma. Tanto que em uma outra situação, o Padre Pio, ele encontrou uma filha espiritual dele e disse Toma, toma, eu te confio um tesouro, saiba manejá-lo e esvaziaremos o purgatório. Então, o Padre Pio sabia, olha, seria um tesouro para esvaziar o purgatório. Por meio do rosário, nós conseguimos esvaziar o purgatório. Então, primeira lição. O rosário é uma grande arma. Se não bastasse o rosário ser uma arma para a nossa santificação, se não bastasse o rosário ser uma arma para a conversão, santificação das pessoas, também o rosário, ele esvazia o purgatório, porque é um tesouro. Rezar todos os dias o rosário. Rezar todos os dias. Outra lição dessa história é, infelizmente, hoje em dia, a gente tem a ideia que pensa que qualquer pessoa que morre já está salva. Já está na bem-aventurança de Deus. Qualquer pessoa que morreu já está com Deus. quase não existe purgatório, ou então pensa que é suficiente. Ah, eu rezei uma missa, já está bom, já saiu do purgatório. Não. Olha o que o Padre Pio dizendo. Para libertar uma alma, são 200 rosários. Não é um. Não é reze dois rosários. 200 rosários. Hoje, infelizmente, a gente tem essa ideia que fazer qualquer uma oração, a rezei um Pai Nosso, pronto, a alma já está no céu. Rezei uma Ave Maria, a alma já está lá diante de Deus. A misericórdia de Deus. Não. Misericórdia, sim, Deus deu sua vida por nós, nos salvou, que é a nossa salvação. Mas nós cometemos pecados e agora nós temos que arcar com isso. Então, por meio do rosário, nós conseguimos aliviar primeiro o sofrimento das almas, depois fazer com que elas possam alcançar o céu. Então, rezar o rosário todos os dias, todos os dias, fazer a resolução. Eu vou rezar o rosário todos os dias de minha vida e vou sempre oferecer pelas almas do purgatório, pelas almas dos meus parentes, dos meus amigos, muito, muito importante. Mais uma lição do Padre Pio. Então, nós vimos oferecer o sofrimento, nós vimos rezar o terço, o tesouro que esvazia o purgatório. Mais uma. Mais uma história do Padre Pio que pode nos ajudar. Um dia o Padre Pio viu perto do altar, se deparou, ele pensou que era alguém do seu convento, era uma alma do purgatório. E essa alma do purgatório estava lá. Estava lá pagando o seu purgatório, porque ela não, quando ela estava lá diante do altar, com Jesus sacramentado, ela não reverenciava. Ela não reverenciava. Não reverenciava Jesus. E por isso estava agora pagando por este pecado, por este pecado venial. Então, mais uma lição. Ter muito amor a Jesus sacramentado. Ter muito amor a Jesus na Eucaristia. Visite todo dia Jesus na Eucaristia. Vá até a igreja, vá no Sacrado. Faça genoflexão. Faça uma reverência. Muito importante. E aí, nessa conversa entre o Padre Pio e a alma, a alma falou, está nas suas mãos, Padre Pio, quando que eu quero ser libertado, me liberte. E o Padre Pio falou, então tá, amanhã eu rezarei uma missa por você. E assim aconteceu. Padre Pio rezou a missa por esta alma e a alma alcançou o céu. O poder da Santa Missa. O poder infinito da Santa Missa. Que grande graça. Que grande graça. E quantas vezes nós não oferecemos a missa pelas almas do purgatório. Às vezes a gente vai de qualquer jeito. Chega atrasado. Ou fica torcendo para o tempo acabar, para ir rápido. Para a humilhia não se estender muito. E fica preocupado com tantas coisas e não aproveita. Nós podemos obter graças inúmeras da Santa Missa. Para a gente, para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso país. Pelos agonizantes. Nossa, e pelas almas do purgatório. E pelas almas do purgatório. Oferecer sempre a Santa Missa pelas almas do purgatório. Sempre. Oferecer a missa e comungar pelas almas do purgatório. Isso ajuda demais. Ajuda demais as almas. Então era delicado que o Padre Pio estava conversando. E aí chega um freio e fala, o que está acontecendo? Com quem você está falando? E o Padre Pio falou, estou conversando com algumas almas que eu libertei durante a Santa Missa. Que elas estavam ao caminho do céu e vieram me agradecer. E vieram me agradecer. Ou seja, a Santa Missa liberta as almas do purgatório. A Santa Missa liberta as almas do purgatório. Se nós sabemos isso, por que nós não vamos com frequência à Santa Missa? Se nós não sabemos disso, por que nós não comungamos sempre pelas almas do purgatório? Então aqui estão algumas lições que o Padre Pio tem para nos ensinar. Lições maravilhosas. Lições maravilhosas. Incríveis. E nós devemos, nós devemos usar esse recurso do Padre Pio. Oferecer os sofrimentos, fazer penitências, rezar o Santo Terço pelas almas do purgatório, participar da Santa Missa, oferecer a comunhão. Quantos meios nós vamos estar ajudando as almas do purgatório? Assim como o Padre Pio fez, que ele possa interceder para que a gente tenha um amor pelas almas do purgatório. Porque o Padre Pio tinha muito amor, tinha muito carinho, devoção pela almas do purgatório. Que nós possamos ter também. E fazer de tudo, fazer de tudo para que a gente possa ajudar e ajudar muito as almas do purgatório. Que depois ficarão gratas, eternamente gratas e passarão a ser no céu nossas intercessoras. Então, Padre Pio, rogai por nós, que nós possamos aproveitar muito bem, sempre a nossa vida, pelas almas do purgatório. Aqui embaixo na descrição tem alguns livros sobre a devoção às almas do purgatório. Tem o meu livro do purgatório que eu fiz, tem outros livros e books também, para você baixar. Baixe, compartilhe. A gente tem que aumentar em muito a devoção às almas do purgatório. Fazer o que tiver ao nosso alcance para que mais e mais pessoas rezem e ajudem as almas do purgatório. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para sempre receber os vídeos novos. Veja a playlist do purgatório, tem muitas histórias do purgatório. E vamos viver cada dia mais, com mais amor, mais fervor, pelas almas do purgatório.